Essa ferramenta que eu vou te mostrar serve para você que precisa assinar um contrato de forma digital com seus clientes e você vai ficar muito mais seguro na hora de você trabalhar com uma empresa à distância, que é algo muito comum que está acontecendo hoje. Todo mundo trabalhando à distância, você mora em São Paulo, você atende clientes de Brasília, do Amazonas, do Sul, e isso é muito comum. Aí você vai pegar um contrato e vai mandar para o correio, para o cliente assinar e voltar, isso dá muito trabalho, acho que não vale a pena fazer esse tipo de coisa. Então, em menos de 5 minutos, você vai ter um contrato digital assinado, você vai ter pouca burocracia, você vai ter muito menos dor de cabeça e o melhor de tudo, eu vou te apresentar uma ferramenta gratuita até 20 contratos por mês. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, e nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo da ferramenta Authentic. É muito sem enrolação, eu vou te mostrar aqui na minha tela como que você vai fazer tudo isso de uma forma muito prática. Só para te informar, antes de você entrar na plataforma, você precisa ter deixado o seu contrato tudo certinho, com todas as informações preenchidas, as informações lá, nome, CPF, e-mail, endereço e tudo mais, as datas do contrato, a data de duração do contrato, os valores, tudo ok. Quando você tiver todo esse documento aí em PDF que você mandaria para o seu cliente, já assinado, você vai ter esse documento aí sem assinatura e você vai subir para Authentic, para que aí sim a Authentic faça a parte da assinatura. Ela não faz a parte de criar o contrato, montar o contrato lá dentro, tá? Só para te informar, você tem que pegar o arquivo em PDF e subir para a plataforma para que ela faça a parte da assinatura e envie para o cliente. Então vamos lá para a parte da ferramenta que agora já está tudo explicado. Se você quiser um modelo de contrato gratuito, eu vou te passar aqui um arquivo bem completo, você pode se inscrever aí no meu canal, tá? Para você receber esse modelo de contrato lá no final do vídeo. E aí eu vou te mostrar lá no finalzinho como que você faz para pegar esse arquivo, duplicar e utilizar como você precisa. Então vamos lá, primeiro passo, você vai entrar aqui, Authentic.com.br e você vai na parte de entrar. Ele vai pedir para você fazer o cadastro. Você faz o cadastro aí, pode entrar com o Google, Facebook e está tudo certo. E aí nós vamos para a parte de documentos. Aqui tem a parte de organização, todos os documentos vão ficar nessa parte direita. Toda a parte de organização vai ficar do lado esquerdo. Então tem algumas pastas, tem os contatos que você pode cadastrar, tem algumas configurações, tem o número de créditos que você tem durante o mês aí na parte gratuita. E tem algumas outras informações de filtros aqui que você pode ir fazendo. Mas vamos para o que interessa que é assinar o documento. Então vamos lá, primeiro você vai em novo documento. Lembrando que é o que eu falei, eu tenho aqui o contrato. Então suponha que eu já tenho o contrato tudo certinho, contratante e contratada, todas as informações, toda essa parte de burocracia aqui, as datas, valores e tudo mais. E tem, é claro, a parte de preencher a assinatura, certo? Então nós vamos voltar aqui e vamos subir esse documento para Autentic. Então vamos lá, tem aqui o modelo de contrato. Está aqui do lado direito. Agora eu posso colocar aqui, me adicionar na lista, porque eu também vou assinar. Então me adicionei a lista aqui, o e-mail do cliente, vou colocar meu e-mail aqui. E aí se tiver uma outra pessoa, você pode adicionar aqui. Você deixa tudo aqui no padrão, define ordem de assinatura. Você pode deixar aqui essa parte padrão também. Tem algumas outras opções aqui, mas tem algumas partes que são da parte paga da Autentic, que vale a pena, que é enviar pelo WhatsApp e outras informações. E você vai em avançar. Você clica aqui em assinatura. Aqui vai ficar mais escuro. E aqui do lado direito, você vai vir aqui no contrato, na parte de assinatura. Vai clicar aqui onde você deveria assinar. Aí você encaixa aqui certinho. E vai em avançar. Aqui ele vai informar o nome do documento. Você pode deixar uma mensagem aqui para o seu cliente, que ele vai receber isso pelo e-mail. E você pode enviar para assinatura. Beleza, enviou para assinatura. Documento criado e enviado. E aí você vai em assinar. Aqui vai aparecer os seus dados. Dados de CPF, nome, data de nascimento. Você vai em assinar. E ele vai aqui informar. Documento assinado com sucesso. Você pode baixar ou você vai fechar. Eu fecho aqui porque tudo está dentro da plataforma. Beleza? Então aqui, a primeira pessoa que assinou fui eu. Aqui estão os meus dados. Aqui já criei o documento. Assinei o documento. E agora fica para o meu cliente. Estou aguardando o envio do e-mail. O cliente ainda não abriu o e-mail. Não visualizou. E não assinou. Para eu agilizar tudo isso. O que eu posso fazer? Vem aqui nos três pontinhos. Link para assinatura. Eu pego. Gero um link. Copio aqui. E mando no WhatsApp do cliente. O cliente vai abrir. E vai fazer todos os processos que ele precisa. Tá certo? Então, feito isso, quando você vier aqui em meus documentos e o cliente informar. Olha, já assinei o documento. Pode verificar. Aqui vai aparecer um check no nome dele. E quando aparecer o check aqui, quer dizer que ele já assinou o contrato. E já está tudo ok entre vocês. Beleza? E aí você pode começar o trabalho. Você pode começar tudo o que vocês combinaram após a assinatura do contrato que vocês fizeram aqui. Ah, então, lembra que eu ia te disponibilizar um modelo de contrato gratuito? Se inscreve aí no meu canal. E eu vou te mostrar aqui. Certo? Você vai receber esse arquivo aqui. Ele está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai vir aqui em arquivo. E vai fazer uma cópia. Porque isso aqui não tem como você editar quando você receber o link do Google Drive. E aí você faz uma cópia. E você pode utilizar quando você quiser. E quantas vezes você quiser. Para quantos clientes você quiser. Beleza? E se você quiser aí mais ferramentas como essa. Se você quiser receber mais coisas como... Mais materiais aí como este aqui do modelo de contrato. Inscreve no meu canal e dá uma olhada nas playlists que eu vou começar a criar. Sobre ferramentas. Sobre a parte de gestão. E várias outras coisas para você trabalhar com marketing digital. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.